Olha só, gente, vocês estão ouvindo o Carlão falando baixinho, porque a gente está num evento aqui, está acontecendo um evento, um evento USP, Única e CETESB, um evento falando sobre parcerias público-privadas, enfim, grandes ideias que estão sendo implementadas já no Brasil nesta COP, que é chamada COP da Implementação. O Brasil está dando show aqui, porque o Brasil está mostrando, e efetivamente, coisas que já saíram no papel e coisas que já estão andando e andando muito bem. Vocês já ouviram falar, e eu já falei um monte aqui, vocês que estão acompanhando, sabem que a gente está aqui, uma das nossas apoiadoras é a Singento, eu já falei do projeto Reverte, já entrevistei o homem que foi prêmio Nobel da Paz, que falou sobre agricultura regenerativa, falou sobre solos, e agora aqui também ao lado está a Graziella Parente, que é a mãe da sustentabilidade lá da Singenta. Tudo bem, querida? Desculpa te chamar de mãe, porque você não parece mãe, você parece a filha da sustentabilidade. Gente, mas eu tenho muito orgulho, quem não quer ser, né? Quem não quer ser? Estou muito feliz de estar aqui, que bom estar aqui com você, Carlão, e a gente está nesse momento tão especial, internacional, de ver o Brasil, o interesse que as pessoas têm para saber o que a gente está fazendo no agro do Brasil, o interesse do que eles têm sobre a nossa pauta da sustentabilidade, recuperação de área degradada, saúde do solo, preservação ambiental. Então é muito bom ver isso, que bom que você está aqui com a gente, né? Para a gente poder falar junto, né? Que coisa maravilhosa, né? Agora você deu um show aqui, porque aqui é o seguinte, a apresentação tem que ser rapidinha, cronometrada, e olha, ela deu o recado, você deu um recado maravilhoso, mas eu queria que você falasse, o pessoal que não perde nenhum falar, Carlão, já me ouviu falar do programa Reverte, mas eu queria que você mesmo, agora o que eu falei, vocês apagam, o que vale é o que ela vai falar agora. Olha, na verdade o Reverte, ele tem um objetivo muito importante, que é o quê? Recuperar a área degradada. A gente tem muita área de pastagem no Brasil degradada, que ela não está sendo boa para o produtor, que não está gerando lucro para ele, não está sendo boa para a natureza, não está fazendo melhor uso dela, então, aí não está produzindo alimentos, que é a coisa mais importante. Então, o nosso projeto Reverte, ele junta o Itaú BBA, a TNC, que é uma ONG global, que traz esse aporte também, e toda a ciência que a Singenta conhece, o conhecimento do campo, do produtor. Então, esse nosso projeto, ele só é bem sucedido porque ele junta as parcerias, junta as empresas, junta as pessoas. Nosso objetivo, então, é recuperar a área degradada, trazendo produtividade, produzindo alimentos, produzindo o que a gente sabe fazer de melhor. E está dando certo, viu, Carlão? Olha, isso vai de encontro com o Celso Moretti, o presidente da Embrapa, ele fala sempre... Pois é, ele fala sempre o seguinte, que a agricultura brasileira faz parte da solução e não do problema, né? É, certamente, para produzir alimentos, para produzir fibras, que é importante, produzir combustível, né? A gente pode estar aqui em um evento da Única, falando de energia renovável. Então, assim, é só acelerar. A gente está fazendo a coisa certa, bora acelerar. Agora, esse negócio de bora acelerar, ela tem o seguinte, esse projeto tem número, tem objetivo. Isso que é o mais legal, né? Porque acho que você mesmo pode dar um número, eu já falei sobre esse número muitas vezes aqui. Um milhão de hectares, é isso mesmo? É, ao longo dos próximos anos, esse é o nosso objetivo, é muita coisa, mas tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem que fazer junto. Uma das coisas que a gente discutiu bastante aqui hoje, os tal dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Do milênio. O 17º é o que eu mais gosto. A gente só vai fazer um mundo melhor em parceria. Então, é em parceria com os produtores, com as empresas de tecnologia, a Tsingenta trazendo ciência, essa proximidade com o campo, o produtor, o financiamento. Nós aqui falando para o pessoal. Pois é, e essa parte de nós aqui falando para o pessoal é muito importante, porque a parte da comunicação, a gente está aqui, hoje vocês acompanharam a nossa cobertura aqui, hoje foi fantástico, foi um dia maravilhoso aqui na COP e o papel da comunicação é extremamente relevante, né? É extremamente. Eu tenho uma frase que eu falo muito que é assim, estão batendo palmas lá, que se a gente faz e não fala, ninguém sabe o que a gente fez. Parece que você não fez. Então, quanto mais você fala, você engaja. E não é só falar, é falar e fazer. Isso que é importante também. Não é só falar, falar e fazer. É falar e mostrar, né? É isso aí. Graziella, querida, obrigado pela sua presença. Sei que você está super corrida, né? Porque a sua agenda aqui é uma loucura. Mas é muito bom saber que a Singenta está pondo a mão na massa e pondo a mão na massa com tanta gente boa. É isso mesmo. E vamos com a gente. Maravilha. E parabéns. Gente, ela foi apresentada aqui pelo presidente da Única e você precisa ver a apresentação. Porque você está na Singenta há quanto tempo? Pouco tempo. Quatro meses. Gente, mas a apresentação que a presidenta Única fez dela aqui e falou assim, meu Deus, a Graziella, você já faz muito sucesso nessa área há muito tempo, hein? Que grande aquisição a Singenta fez, hein? É um orgulho para mim poder estar junto com a empresa, estar com os meus colegas. Eu acho que uma das coisas que me motiva muito como carreira, desde quando eu comecei lá atrás ainda, desde executiva, é justamente estar aprendendo. Então, aqui eu tenho a possibilidade de aprender e de construir junto com as pessoas, de estar no setor onde o Brasil faz a diferença, que é o agronegócio. A gente é um player mundial, a gente é um ator mundial importante. Então, não tem melhor lugar para estar do que estar no agro, não é não? Maravilha. Olha, não é à toa que o Eric Firwald recomendou imensamente que essa entrevista tinha que sair, viu? Parabéns. Saiu. É isso aí. Prazer é nosso. Obrigada. Meu, da Singenta, te agradeço muito, viu? Maravilha, gente. Eu aproveito, então, aqui para mandar um forte abraço para todo mundo lá da Singenta, para você pelo trabalho e para toda a equipe da Singenta, para o André Savino, para o André Pausa, para o Juan Pablo, para o Eric, enfim, para todo mundo, para todo mundo que carrega lá, para a Renata Moya, que foi... Vamos ficar muito felizes, né? Vamos ficar muito felizes. Renata, um beijo no seu coração. Olha, estamos aqui, firme e forte, direto da COP27. Obrigado. Obrigada, querido. Um abração. É isso aí, gente. O Fala Carlão volta mais tarde com mais informações e eu nem preciso dizer agora que o Fala Carlão. COP27 é um oferecimento da Singenta, do Grupo Public e da plataforma Agro Revenda. Muito obrigado a todos vocês e a gente se vê por aí. COP27, Charme ao Sheik, Egito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho